Fala aí pessoal do YouTube, aqui está falando aqui o Lucas Gamesplayers e hoje eu vou começar a fazer uma nova série, esse é o meu primeiro vídeo de jogo, eu vou começar com Minecraft e é isso, vai. Eu vou criar aqui um mundo novo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e não esqueça de deixar o seu like e ative o sininho de notificações para que eu vejo nenhum vídeo. Vamos lá, vamos fazer um novo mundo aqui. Mundo Play. Mundo Gamesplay. Mundo Play. Plays. Subvivente, modificuldade, iniciar. Vamos iniciar com o mapa. E é isso, infinito, total, ativimento, usar, é isso. Voltei, pausei o vídeo aqui. Tchau. 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 Não, aqui não tem areia, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto